Olá, bom dia seguidores que acompanham a página Roberto Lira no Facebook, YouTube e Instagram. Acidente com vítima fatal em Heriutaba, acidente com vítima fatal em Heriutaba. O fato aconteceu nas primeiras horas de hoje, por volta de uma hora da manhã, segundo populares, houve uma colisão, teria havido uma colisão entre duas modos. Na estrada que dá acesso à localidade de Oiticica, Zona Rural de Heriutaba. O fato teria acontecido na estrada que dá acesso à localidade de Oiticica, Zona Rural de Heriutaba. Segundo populares, teria sido uma colisão envolvendo duas motos, segundo as primeiras informações. Segundo informações, um rapaz, um homem de nome Bruno, que você vê nas imagens, não resistiu, não resistiu e veio a óbito, teria entrado em óbito antes de chegar no hospital. Esse rapaz aí que você vê nas imagens. Segundo informações, ele teria entrado em óbito antes de dar entrada no hospital de Heriutaba. Uma segunda pessoa, a jovem, identificada como Amanda, teria sofrido apenas lesões leves e ficou internada naquela unidade hospitalar. Diante dos fatos, após dar entrada, esse rapaz que veio a óbito dar entrada no hospital de Heriutaba, a polícia militar de Heriutaba foi acionada por um funcionário do hospital municipal, informando que havia dado entrada uma vítima em óbito procedente de um acidente na localidade de Oiticica. Segundo uma das vítimas do acidente, segundo uma das vítimas do acidente, que foi socorrida para o hospital, a vítima fatal seria Bruno Rodrigues da Rocha. Nome completo dele, Bruno Rodrigues da Rocha. O hospital municipal, juntamente com a polícia militar, entraram em contato com o IML, para a remoção do corpo da vítima para o núcleo da perícia forense na cidade de Sobral. Fato este acontecido por volta de uma hora da manhã, na estrada que dá acesso à localidade de Oiticica, município de Heriutaba, vítima identificada Bruno Rodrigues da Rocha. O que você vê nas imagens, segundo os populares, teria sido uma colisão. Essas são as primeiras informações, é que teria sido uma colisão entre duas motos, envolvendo duas motos na estrada que dá acesso à localidade de Oiticica, zona rural de Heriutaba. Outra vítima teria sido socorrida para o hospital, sem gravidade. Já o Bruno, já deu entrada, segundo informações, deu entrada já em óbito na unidade hospitalar. Essas são as informações iniciais, até o momento. O fato teria acontecido por volta de uma hora da manhã. A vítima seria morador da localidade de Lagoa Grande. Fato este acontecido nas últimas horas, na zona rural do município de Heriutaba. Este acidente que vitimou este homem que vocês verem nas imagens. Nosso apoio cultural, lojas Hiper, Eletro e Lá. Em Varjota, agora se abre em Croatá, Paulino K, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lá, o Leopoldo, em Heriutaba, próximo ao Galpão dos Feirantes. Cleone Ximenez, empreendimentos em Varjota. E lojas Águia, com super promoção de material de construção em Heriutaba. A qualquer momento, mais informações aqui dentro da página Roberto Lira no Facebook, YouTube e Instagram. A qualquer momento, mais detalhes poderemos ter desta ocorrência ou de outras ocorrências no decorrer do dia mais informações.